Em cada riso, em cada gesto, eu vi em você o meu abrigo. Agora grito só pra não lembrar o que sobrou dos nossos sorrisos. Agora é tarde, é tarde demais, de nada vale o meu grito. Todos querem que eu reaja, que eu não fique desse jeito tão passivo. Desabrigado, molhado pela chuva, desapaixonado pela sua fuga. Eu tô em casa, eu tô na rua procurando uma cura. No vazio do meu quarto, eu tô quebrando a cabeça. Desabrigado, molhado pela chuva, desapaixonado pela sua fuga. Eu tô em casa, eu tô na rua procurando uma cura. Ah, subindo o mal, às vezes é a solução. E não pensar no coração, de quem fica sozinho, sem razão. Ah, subindo o mal, às vezes é a solução. E não pensar no coração, de quem fica sozinho, sem razão. Agora é tarde, é tarde demais, de nada vale o meu grito. Todos querem que eu reaja, que eu não fique desse jeito tão passivo. Desabrigado, molhado pela chuva, desapaixonado pela sua fuga. Eu tô em casa, eu tô na rua procurando uma cura. Desabrigado, molhado pela chuva, desapaixonado pela sua fuga. Eu tô em casa, eu tô na rua procurando uma cura. Desabrigado, molhado pela chuva, desabrigado pela sua fuga.